A partir de agora tem Dênis Braga ao vivo, no canto sertanejo em Boa Vista, Roraima, para todo o Brasil, esta é mais uma exclusividade, a D-Eventos, a marca do sucesso, e o show começa agora. Boa noite galera, simbora cantar com o apaixonado. Dênis Braga, o apaixonado. Outro dia, outra noite, sem você, tô tão louco, e um desejo de te ver. Seu jeitinho, e o carinho, que você me dá. Amor, tô morrendo, por favor vem correndo, preciso te amar. Estrela de luz, que me seduz, e me conduz, pra fazer amor. Beijei tua boca e senti o gosto do mel, eu fui lá no céu, junto com você. Outro dia, outra noite, sem você. Tô tão louco, e um desejo de te ver. Tô tão louco, e um desejo de te ver. Seu jeitinho, e o carinho, que você me dá. Amor, tô morrendo, por favor vem correndo, preciso te amar. Estrela de luz, que me seduz, e me conduz, pra fazer amor. Estrela de luz, que me seduz, e me conduz, pra fazer amor. Beijei tua boca e senti o gosto do mel, eu fui lá no céu, junto com você. Um abraço especial, meu amigo Simão Souza, Pinheiro Maranhão. Ô paixão! Abre meu coração, pra ver o que vai dar, eu quero é ser feliz, basta você voltar. Já não suporto mais viver a vida assim. Quero arrancar do peito essa dor, que se aborçou de mim. Enquanto você não volta, vou vivendo de saudade, vou levando minha vida até quando Deus quiser. Quando eu amo é pra valer, e não duvide de mim. Viro o mundo pelo abenço, por o amor de uma mulher. Não me envergonha, eu se choro, quando estou apaixonado. Por você eu sobrechoro, qualquer hora e onde for. Muitos falam que sou brega, que sou fora de moda. Mas isso não me incomoda, beijo e choro por amor. Simbora Boa Vista, canta comigo! Abre meu coração, pra ver o que vai dar, eu quero é ser feliz, basta você voltar. Já não suporto mais viver a vida assim. Quero arrancar do peito essa dor, que se aborçou de mim. Enquanto você não volta, vou vivendo de saudade, vou levando minha vida até quando Deus quiser. Quando eu amo é pra valer, e não duvide de mim. Viro o mundo pelo abenço, por o amor de uma mulher. Não me envergonha, eu se choro, quando estou apaixonado. Por você eu sobrechoro, qualquer hora e onde for. Muitos falam que sou brega, que sou fora de moda. Mas isso não me incomoda, beijo e choro por amor. Abre meu coração, pra ver o que vai dar. Tênis Braga, o apaixonado. Abraço especial, meu miguari! Você tá vendo aquela cama de rica sal, desmontada e encostada na parede. Naquela cama eu já fui feliz com alguém. E hoje eu durmo sozinho numa rede. Já coloquei o meu nome na internet. www.comemqueama Estou procurando uma mulher Que queira estrear a minha cama. Estou procurando uma mulher Que queira estrear a minha cama. Quem será a pretendida esse amor sensacional? Que me mande o seu e-mail, então me ligue Pra estrear a minha cama de casal. Quem será a pretendida esse amor sensacional? Que me mande o seu e-mail, então me ligue Pra estrear a minha cama de casal. Você tá vendo aquela cama de casal, desmontada e encostada na parede. Naquela cama eu já fui feliz com alguém. E hoje eu durmo sozinho numa rede. Já coloquei o meu nome na internet. www.comemqueama Estou procurando uma mulher Estou procurando uma mulher Estou procurando uma mulher Que queira estrear a minha cama. Estou procurando uma mulher Estou procurando uma mulher Estou procurando uma mulher Que me mande o seu e-mail, então me ligue Pra estrear a minha cama de casal. Que me mande o seu e-mail, então me ligue 1 Já pedi pra você não brincar, não fazer comigo desse jeito Você nem ligou, brincou e zombou, feriu meu peito Eu não volto atrás, pra mim tanto faz, o que pode acontecer Pode até me implorar de joelho chorar, que eu não volto pra você Pode até me implorar de joelho chorar, que eu não volto pra você Eu não volto pra você, prefiro ficar sozinho Você foi um tropeço, foi um desacerto, uma pedra no meu caminho Eu não volto pra você, essa é a minha decisão É uma ida sem volta, já fechei a porta do meu coração Denis Braga, o apaixonado Já pedi pra você não brincar, não fazer comigo desse jeito Você nem ligou, brincou e zombou, feriu meu peito Eu não volto atrás, pra mim tanto faz, o que pode acontecer Pode até me implorar de joelho chorar, que eu não volto pra você Pode até implorar de joelho chorar, que eu não volto pra você Eu não volto pra você, prefiro ficar sozinho Você foi um tropeço, foi um desacerto, uma pedra no meu caminho Eu não volto pra você, essa é a minha decisão É uma ida sem volta, já fechei a porta do meu coração É uma ida sem volta, já fechei a porta do meu coração Denis Braga, o mais apaixonado do Brasil e do resto do mundo É garoto, cabaré Amigo, vê-se para de beber Não leve a mal com que eu vou lhe falar Essa mulher que você ama não serve Ela é ingrata e só quer te ver chorar Fico tão triste só de ouvir os teus lamentos E aos teus amigos está causando tristeza De ver você sozinho nesse bar E essa garrafa mal de ter em cima da mesa De ver você tão triste nesse bar E essa garrafa mal de ter em cima da mesa Levante a cabeça, amigo E pare de chorar Levante a cabeça e parte pra outra Que essa não dá Amigo, vê-se para de beber Não leve a mal com que eu vou lhe falar Essa mulher que você ama não serve Ela é ingrata e só quer te ver chorar Fico tão triste só de ouvir os teus lamentos E aos teus amigos está causando tristeza De ver você tão triste só de ouvir os teus lamentos E aos teus amigos está causando tristeza Levante a cabeça, amigo E aos teus amigos está causando tristeza E aos teus amigos está causando tristeza Se alguém me perguntar Não sei responder Não sei responder Eu passo meu tempo Amando você Muitas vezes paro Pra me perguntar Será que vale a pena Viver pra te amar Você entrou na minha vida Tô num beco sem saída Tô morrendo de paixão Não tem mais jeito entre você e eu Entre nós dois Seja o que Deus quiser Você entrou na minha vida Tô num beco sem saída Tô na mão dessa mulher Se alguém me perguntar Não sei responder Eu passo meu tempo Amando você Muitas vezes paro Pra me perguntar Será que vale a pena Viver pra te amar Em nossa cama rola tanto amor Desejo louco Uma imaginação Você entrou na minha vida Tô num beco sem saída Tô num beco sem saída Tô morrendo de paixão Não tem mais jeito entre você e eu Entre nós dois Entre nós dois Seja o que Deus quiser Você entrou na minha vida Tô num beco sem saída Tô na mão dessa mulher Tô num beco sem saída Tô num beco sem saída Tô na mão dessa mulher Tô num beco sem saída Tô num beco sem saída Bom dia Tudo bem com vocês? Quero agradecer Meus patrocinadores Aqui do estado de Roraima Pousada Savana Casarão do Milho E o meu amigo Ari Tu Viu? Um abraço especial A toda a galera do Maranhão Muito obrigado A toda a galera de Roraima Também Muito obrigado A todos vocês que estão aqui E em primeiro lugar ao nosso maravilhoso Deus Quem gosta de Jesus, aê! Simbora comigo assim, ó! Um abraço especial, meu amigo Seca Mendes da Pinheira FM Cadê aquele olhar apaixonado? Cadê você? Há muito tempo a gente não se ama Não sei porquê Será que estão falando mal de mim? Será que alguma coisa aconteceu? Será que tudo isso é um sonho? Ou nosso amor morreu? Ah, o que será? O que distanciou você de mim? Ah, o que será? Ah, o que será? O que distanciou você de mim? Ah, o que será? Ah, o que será? Será que estão falando mal de mim? Será que alguma coisa aconteceu? Será que tudo isso é um sonho? Ou nosso amor morreu? Ah, o que será? Ah, o que será? Ah, o que será? Ah, o que distanciou você de mim? Ah, o que será? Ah, o que será? Ah, o que será? Seu adeus, doeu demais, doeu demais, doeu demais, doeu demais Sem você é o que será? Sem você é o que será? Não é vida, não é vida, não tenho paz Desde que você se foi, quase que enlouqueci Pelas madrugadas frias, te procurei por aí Te busquei em outro corpo, não te achei, não te senti Tô morrendo, não me mate amor, por favor volte pra mim Seu adeus doeu demais, doeu demais, doeu demais Sem você a minha vida, não é vida, não tenho paz Cadê a galera do Flamengo? O que é que eu fiz pra te perder? Por favor volte pra mim, eu jamais pensei que um dia O adeus doer-se assim, se ainda quer me ver, volte logo estou no fim Tô morrendo de saudade amor, por favor volte pra mim Seu adeus doeu demais, doeu demais, doeu demais Sem você a minha vida, não é vida, não tenho paz Seu adeus doeu demais, doeu demais, doeu demais Sem você a minha vida, não é vida, não tenho paz Seu adeus doeu demais, doeu demais Sem você a minha vida, não é vida, não tenho paz Essa canção eu quero dedicar ao meu amigo Raildo Brasileiro Da gravadora Brasileiro Produções, Ilhéus Bahia Ô paixão Outra vez te procuro na cidade Não te encontro, só em pessoa É demais a saudade desse amor, desse amor Só quem ama, é quem sabe o quanto dói uma paixão Está sofrendo meu pobre coração Por amar tanto e não ser correspondido Momentos tão lindos que não dá pra esquecer Não quero a vida se eu te perder Você é tudo no meu viver Eu sei que são dedos que não voltam mais Tragar meu sorriso, devolver minha paz Eu quero dizer que ainda te amo Outra vez te procuro na cidade Não te encontro, só em pensar em te perder Eu fico tonto, é demais a saudade desse amor, desse amor Só quem ama, é quem sabe o quanto dói uma paixão Está sofrendo meu pobre coração Por amar tanto e não ser correspondido Momentos tão lindos que não dá pra esquecer Não quero a vida se eu te perder Você é tudo no meu viver Eu sei que são tempos que não voltam mais Tragar meu sorriso, devolver minha paz Eu quero dizer que ainda te amo Te amo, te amo, eu te amo Te amo, oh, te amo Eu te amo, oh, te amo Abraço especial ao doutor Edson Chagas Lá na cidade de Presidente Sarney, no Maranhão Oh, paixão Eu tenho estraga ao vivo Cadê a galera de Boa Vista? Oi? Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você E você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendendo Atirou-se em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Em delírios de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num puto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num puto E logo desapareceu E quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam as fronhas Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver A galera com a mãozinha assim Quem gosta de homens E quem gosta de mulheres Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vá bater no coração E quando Ela bater Vai sentir que estou te amando E agora Estou sozinho Reclamando a sua ausência Na esperança Lembrar de mim E saber que ainda existo E agora Estou sozinho Reclamando a sua ausência Na esperança Dos bons tempos Te tocar Lembrar de mim E saber que ainda existo Conhece? Ai, meu Deus Comigo assim, ó Cadê a galera do Flamengo? Enquanto eu estava nos braços De uma mulher Eu dei o desprezo Aquela que tanto me quer Fui envolvido Por uma louca paixão Pra aquela que tanto me amava Não dei atenção Uma cara Alguém jogou no meu quintal A minha mulher A minha mulher achou Isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo E fez essa maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade A mulher que dizia A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que fiz Quero mandar um abraço especial Ao meu amigo Jerry Rossi E ao Clodomir Ferraz Alô, Jerry Rossi Oi! Uma carta Alguém jogou no meu quintal A minha mulher achou Isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo E fez essa maldade Meu lar foi destruído Hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que fiz Eu estou pagando Por tudo que fiz Oi! Ai, gostosas! Oh, yes! Velho, nunca! Os caras estão chegando aí! Ai, gostosas! Todo mundo com a mãozinha assim, ó! Eu lembro que você falou Que o nosso amor Era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porquê Tudo teve fim E hoje eu estou sozinho Sem os teus carinhos Sem os teus abraços Minhas noites são vazias Minha fantasia Minha fantasia Era só você Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Eu lembro que você falou Que o nosso amor Era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porquê Tudo teve fim E hoje eu estou sozinho Sem os teus carinhos Sem os teus abraços As minhas noites são vazias Minha fantasia Era só você Lembranças Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Oh, yes, my God Oh, yes, my God Oh, yes, my God Oh, yes, my God Foca, foca, foca Cadê as mulheres gostosas? Oi Cadê a galera do Vasco? E a galera do Flamengo? E quem gosta de cabaré sacode a mãozinha comigo assim, oh As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora As cartas que eu lhe escrevi Ela nem respondeu As mensagens que eu mandei pra ela Ela apagou O telefone Ela nem atende Porque já sabe que sou eu No bar da esquina Vou afogar a minha dor Vou beber pinga Para acalmar meu coração No bar da esquina Vou afogar a minha dor Vou beber pinga Para acalmar meu coração Eita gostosas! As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora As cartas que eu lhe escrevi Ela nem respondeu As mensagens que eu mandei pra ela Ela apagou O telefone Ela nem atende Porque já sabe que sou eu No bar da esquina Vou afogar a minha dor Vou beber pinga Para acalmar meu coração No bar da esquina Vou afogar a minha dor Vou beber pinga Para acalmar meu coração Eita gostosas! Abraço especial A equipe de filmagem Do nosso amigo velho Nunga A Fê Produções A marca do sucesso Por telefone É fácil me dizer adeus Por telefone Por telefone Não pode olhar Nos olhos meus Por telefone Você tem coragem De me dizer Tudo isso é bobagem E ainda por cima Esqueceu Que você já foi minha Por telefone Você não sente A minha dor E me desmonta No jeito De dizer Alô Por telefone Fica fácil Ser tão dura Ser tão fria Dizer adeus Por telefone É covardia Desculpe Mas vou desligar Desse jeito Não vou aceitar Porque não foi por telefone Que eu te conheci Desculpe Mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Aqui no meu olhar Por telefone Por telefone Por telefone Por telefone Que eu te conheci Que eu te conheci Desculpe Desculpe Mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desculpe Mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Por telefone Porque não foi por telefone Que eu te conheci Desculpe Mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Face no meu olhar Boa noite, amor da minha vida Preciso ir, não posso demorar Pois já é tarde, eu moro muito longe Minha mãezinha já está a me esperar Boa noite, dá um beijo e um abraço Porque talvez eu não voltarei mais aqui Porque agora vou lhe contar a minha vida Toda a verdade porque eu não sei mentir Vou lhe contar todo o meu passado Eu fui casado, mas não sou comprometido Se eu encontrar alguém que vá me dar valor A quem merece eu serei um bom marido Pois todos sabem que fui bom pra minha esposa Tudo que eu fiz, ela não agradecia Me enganou pra conseguir o matrimônio E finalmente me fez tanta covardia Boa noite, amor da minha vida Preciso ir, não posso demorar Pois já é tarde, eu moro muito longe Minha mãezinha está a me esperar Boa noite, dá um beijo e um abraço Porque talvez eu não voltarei mais aqui Porque agora vou lhe contar a minha vida Toda a verdade porque eu não sei mentir Vou lhe contar todo o meu passado Eu fui casado, mas não sou comprometido Se eu encontrar alguém que vá me dar valor A quem merece eu serei um bom marido Pois todos sabem que fui bom pra minha esposa Tudo que eu fiz, ela não agradecia Me enganou pra conseguir o matrimônio E finalmente me fez tanta covardia Me enganou pra conseguir o matrimônio E finalmente me fez tanta covardia E aí Legenda por Sônia Ruberti